Oi pessoal, tudo bem? Sou a Martínez, como todo mundo sabe, é cubana e hoje foi a minha primeira eleição, a primeira eleição da minha vida e a dos meus pais também. Meus pais têm 42 anos e foi a primeira vez que eles votaram na vida porque a gente morava numa ditadura socialista, onde não temos liberdade de expressão para escolher quem queremos que nos governe, nos represente. E esse ano a gente, minha família e eu, a gente fez questão de nos naturalizarmos para conseguir votar no Bolsonaro e em todos que estão com ele nessa luta. Eu queria falar para vocês que eu estou muito emocionada, essa noite eu não consegui dormir, seis da manhã eu só levantei, já estava deitada, levantei, fiquei esperando as oito, oito horas, Deu oito horas, fui correndo para a escola, votei e eu posso falar para vocês que eu chorei, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa emotiva, mas poucas vezes na vida eu senti tanta emoção e tanta emoção.